Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização do canal que eu aprendi há um pouco de tempo que eu não faço uma atualização antes de ver extra Então como todos os vídeos que eu faço, eu vou anunciá-lo Coloquem o fone de ouvido Porque essa câmera é muito bom Vamos lá A atualização do canal a gente vai começar com as 3 questões Minha playlist aqui do canal A mais quera de todas Vocês sabem que é o aperitivo literário Se eu não ver essa playlist, talvez eu deixe o link aí embaixo A segunda playlist do canal é o canal A terceira playlist do canal é o Diolio Novo Que é um projeto novo que a gente tá fazendo Qualquer coisa eu também deveria pegar ali O Diolio Novo Que é o Diolio Novo E a outra playlist né É o Diolio Novo É o Rezenhas né Rezenhas né É a melhor espiritinha de resenhas Em casa do Sopro de Avalet São as melhores pelistas que eu falo Eu tô falando aqui né Rezenhas falando sobre Não deu ser duas previstas, essa é isso, talvez eu deixe o card de cima, talvez, talvez eu deixe o card de cima da presença, e talvez eu deixe o card de cima do falando sobre, ok? Extra, né, tem a que é linda, esse é o meu canal, né, o playlist do Extra, né, tem o que eu estou linda, né, que tem dois vídeos só, se esse vídeo estiver gravado, né, só vai ter dois vídeos. Drogas e minibrog também tem um pouco de vídeo, não teve muito assim, e o mesmo Halloween, né, eu não queria colocar só um vídeo no ano, com aquele vídeo, uma playlist para cada ano, se for assim, eu não queria colocar cada ano, e tive que fazer isso assim, né, cada vídeo, eu levando esse vídeo, gente, só para vocês terem ideia, eu levando esse vídeo, sinceramente, E a última playlist, que é a menos importante, mas também eu vou colocar aí alguns vídeos nela, né, que é o indicando, né, e logo logo vai ter mais playlist aí no canal, como posso anunciar, porque vai ter aí uma coisa simples aí pra você, vai ter algumas playlist de novo, Vai ter vídeo novo esse ano, vai ter vídeo novo esse ano, e esse é o primeiro vídeo, não, primeiro não, se esse vídeo estiver colocado depois do vídeo da literatura, né, da resenha literatura, então, segundo vídeo, se esse vídeo for o primeiro, então, eu estou gravando tudo antes, para mim, tá aí, ok, ok, vamos ter que se acostumar agora, porque é você no canal, ok? E é isso, pra mim é tudo isso, hein, é isso, é isso, é isso, é isso, eu não sei o que, não atualizou o canal, não sei o que, não sei o que, né, vamos lá, gente, projeto do canal, né, Para terminar com tudo isso, eu fiquei trabalhando muito tempo na Neutrark Enquanto eu espero que é pior O máximo demorei uma hora e meia para organizar tudo dentro do canal Projeto do canal, agora para os projetos do canal Os projetos do canal, ok? Primeiro projeto, e é recente, que é o projeto de um mundo Se você não viu, talvez eu deixo o card aqui em cima Foi o link aí embaixo, tal, por exemplo Aperitivos inteirais, que é a mais rápida do canal Se você não viu, passa a questão de ver aqui Esse é um projeto que você sabe, gente Tem que, no máximo, dividir isso por 2 meses, 2 meses, ou 3 meses, 3 meses Tem que ter esse vídeo, tem que ter esse vídeo E a última, que é a playlist que eu acho uma das melhores aqui no canal Eu acho que não é uma das melhores aqui no canal De resenhas, né? É o Falando Sobre, né? E sim, é um projeto simples Falando sobre, falo sobre atores, falo sobre livros Falo sobre muitas coisas aí, né? Que eu tenho que fazer E eu já alcancei o canal, né? Agora, vamos para não dizer Eu quero colocar tudo isso no vídeo só Isso mesmo, né? Para ficar o vídeo prolongado Quero colocar tudo isso no vídeo só Em dezembro, né? Eu postei o concluir em 2016 Se você não viu, gente Faça a questão de ver Talvez deixe o card aqui em cima Ou então Eu não gosto, mas Pode estar aqui embaixo desse conteúdo Com o link Em dezembro, né? Teve, no dia 6 de dezembro Teve uma resenha do Parque Voa de Maricular Um vídeo incrível, gente Maravilha Uma resenha incrível, né? Quero falar o que está ali Eu acho que Ele está aqui, né? O vídeo aqui do Parque Voa, né? Um vídeo incrível, gente Então, se você não viu, faça a questão de ver Eu também citei esse vídeo aqui No concluindo 2016 Como eu falei, né? Eu já conheci o meu reatório Já deve ter falado com o Carlos Já Mas eu já falei Do Parque Voa, né? A gente E eu prometi também Na resenha Que eu iria Não sei se é o seu comentário Mas Algum vídeo Deve ter citado Ao topo do Maravilhado E eu prometi Que iria falar sobre ele E até Sobre Maria Paula Mas o único que está tomando O Maravilhado Eu queria falar sobre ele Eu não tive tempo Muito melhor Eu não falei Do Maravilhado Mas Eu ainda Vou falar sobre o Maravilhado E espere Em breve Falando sobre O Maravilhado Beca E Não só isso Essa resenha Do Parque Voa do Maravilhado Foi no dia 6 de vez No dia 14 Eu trouxe um Um postê Com o peritivo Era a hashtag 10 Só você teve aí Todo o mês de dezembro Só teve Um Aquele dia É Dia 16 Eu postei o Corpo 1 de 2016 Não sei se é mentira Não é só questão de ver esse vídeo Mas Esse vídeo Eu tô Corpo 1 de 2016 Gente, faz questão de ver esse vídeo É A apresentação de um No dia 16 Também E o 28 Que foi o Algo Recente Foi o Feliz Natal Que já passou E o próximo de novo Isso mesmo Eu postei esse vídeo Ele é porque eu não Esqueci o vídeo Esqueço não Tive muito tempo Diretor É Diretor É Mas É assim Então É O dia 28 O dia 28 O dia 28 O dia 28 Mas Inscreva umå O dia 28 Coloca aí o kiwo O dia 29 Se você pode encontrar esse vídeo A razão dos Presidenciales Então É isso Vai Investir Oitual Você vai achar Cadê Outra Que Tem história Pera E Gente doстр Vamos organizar mais aí Pera O que tem pra esse mês? Não vou dizer o que tem pra esse mês, porque talvez seja errado ou alguma coisa. Eu não posto alguma coisa, não então deixo de postar, então algo assim. Mas eu não vou dizer. Mas eu quero postar esse mês, ainda em janeiro de 2017, alguma atualização do projeto, que é o de olho no mundo. Talvez, tá rindo, talvez. Eu ainda quero colocar vídeo ali, mas não importa, só levar o vídeo pra colocar tudo, né? E eu quero levar um vídeo bem pesquisado, né? Que vai falar sobre tiradentes. Adiantei já. Vou ser sobre tiradentes. Porque eu não posso ser sobre tiradentes, ok? O que tem mais aqui? Mas eu não vou dizer quando for fundado, ou não sei o que, né? Eu também, né? E vou dizer algumas melhores coisas. Nesse vídeo, não sei, né? Nesse vídeo, não. Outros vídeos aí, meu querido. Eu vou colocar os melhores. Alguns primeiros vídeos aí. Melhores livros, melhores vídeos. Radiantando essas coisas. Pra não ficar sem vídeo, tá bom, ok? Toda atualização do canal. Se me cura de querer, se inscreva no canal. Para partir de todo esse vídeo, para todos esses exames. E era isso. Muito diferente. Estou perguntando, o que eu estou lendo agora? Como eu vou retenhar agora? Não, etc, 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 etc. O que eu estou lendo? 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 Porque eu também quero ver o vídeo tudo. O que eu estou lendo? Acho que é que é isso. Um mês, né? São as atualizações bem que foi, não essas, né? Que foram simplesmente essas, né? E vamos lá. O mês que teve mais coisas foi no mês de 2016. Foi o mês em que a Caracol se serviu. Deve muita coisa. Se você não quer saber todos os vídeos que teve no canal de 2016, faça favor novamente o vídeo. Certa essa informação, então o link é embaixo. Então procura no canal mesmo um vídeo do Qual Foi o 2016 que eu postei. É isso. Tchau. É isso. Tchau. Quando eu vejo, deve ficar longo aí no vídeo, né? Tchau. 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 Tchau.